Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do A Toca do Hobbit e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo muito legal que é a continuação da série que eu estou fazendo aqui no canal O Guia do Colecionador e neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de colecionáveis sobre os tipos de produtos que a gente tanto ama, a gente tanto coleciona então vamos lá pessoal, eu vou falar aqui os mais conhecidos lembrando que no ramo do colecionismo existem milhares e milhares tipos de produto que você pode colecionar desde articulados, estátuas, miniaturas e eu vou falar um pouco sobre cada uma delas aqui nesse vídeo então vamos começar com uma coisa bem bacana que é o que diferencia um colecionável para algo normal bem, lembrando pessoal que você pode colecionar exatamente qualquer coisa desde cards de algum jogo ou até mesmo pedras ou qualquer outra coisa qualquer coisa pode ser colecionável mas no vídeo de hoje eu vou falar um pouco como o canal é sobre colecionáveis a gente vai falar um pouco sobre os tipos de colecionáveis que é para o nosso ramo então vamos lá pessoal, vamos diferenciar um pouco o que é um brinquedo de um colecionável lembrando, você pode colecionar brinquedo eu tenho vários amigos que colecionam brinquedo mas o que diferencia um brinquedo para um colecionável algo mais adulto, algo mais sério bem, primeiramente tem coisas que são voltadas mais para o público adulto mas também podem ser brinquedos por exemplo, sabres de luz uma coisa que você pode colecionar e há vários modelos de sabres de luz você pode colecionar e você pode brincar com eles também como colecionar espadas, por exemplo que são de aço, são de metal ou de madeira você pode totalmente, pode brincar com elas então você pode ter um colecionável que é mais voltado para o público adulto mas também pode brincar com ele mas o que diferencia um pouco assim, na cara mesmo um brinquedo de um colecionável e aí que tá, é a faixa etária do brinquedo pessoal do colecionável então se você for comprar alguma peça é sempre bom olhar na caixa a faixa etária daquilo que você está comprando pessoal, para caso se você for comprar para algum sobrinho algum irmão, algum primo, alguma coisa do tipo que seja menor de idade é sempre bom você dar uma olhadinha porque muitos dos colecionáveis tem pecinhas pequenas e isso pode acabar dando problemas assim, pode a criança ogulir o objeto, pode perder então sempre olhe a faixa etária que está escrito na caixa do seu colecionável pessoal bem, o primeiro tipo de colecionável que eu vou falar aqui no vídeo é um colecionável que é muito famoso que foi muito famoso nos últimos 10 anos que são os familiarizados Pop Toy Arts os Pop Toy Arts você já deve ter visto em várias lojas que é basicamente um colecionável que é em grande escala então provavelmente você vai encontrar eles em vários modelos tipo sériezinhas você pode ter série da Marvel, série da DC que é os colecionáveis onde tem um personagem e ele é modificado corporalmente para se tornar algo mais fofinho e mais agradável aos olhos então uma das empresas mais famosas do mercado hoje em dia é a Funko Pop trazendo os familiarizados Funko Pops pessoal os Funko Pops são esses Toy Arts que são pegados personagens de séries, filmes, desenhos animados e jogos e transformado nesse bonequinho pequenininho e bonitinho que é o Funko Pop há também outras empresas que fazem isso por exemplo a Kifig que é uma linha de colecionáveis ela também pega personagens famosos e transforma nessa figura mais fofinha e também a mais nova da Iron Studios a Minico que pega personagens da cultura pop e transforma em personagens mais bonitinhos então o Pop Art o Pop Art Toy é basicamente pegar um personagem famoso e transformá-lo numa versão mais fofinha geralmente é cabeçudinho o Bubble Head e vamos entrar em outro patamar também envolvido nessa Pop Art que são os Bubble Heads que é o cabeça bobinha aqueles bonequinhos que tem a cabeça que se mexe que geralmente você vai ver em filmes que tem o personagem em cima do painel do carro do caminhão então geralmente esses bonequinhos que tem a cabeça que se mexe são os Bubble Heads o Bubble Head também a Funko Pop ela faz muito desses Bubble Heads tem também Bubble Head Funko Pop e Bubble Head de uma linha diferente da Funko e existem várias empresas que fazem isso e eu estou mostrando aí na tela para vocês saindo um pouco do Pop Art vamos entrar em algo mais caro que são os bustos pessoal o busto para quem não sabe é a parte do meio do tronco para cima então geralmente são estátuas em tamanho 1 para 1 1 para 4 até mesmo 1 para 3 mas geralmente os bustos mais famosos são escala 1 para 1 para quem não sabe o que é escala eu expliquei no vídeo acho que no vídeo anterior sobre escalas eu estou deixando um izinho aqui em cima para você ser redirecionado para o vídeo falando sobre escalas bem, os bustos são muito famosos por se tratar de algo em tamanho real e que mostra bastante os detalhes do personagem pessoal bem, uma das empresas mais famosas que está fazendo busto no momento é a Queen Studios pessoal eu estou deixando aí uma imagem na tela mostrando um pouco sobre ela e olha só a qualidade do produto pessoal a qualidade dessa figure ela é fenomenal fenomenal mesmo a pele a pele dá para mostrar todos os poros e todas as pintas e isso é fantástico e outra empresa também que é famosa em fazer bustos é a Sideshow pessoal trazendo bustos aí se não me engano em resina que mano é fantástico fantástico fenomenal outro tipo de colecionável que eu vou falar agora são os dioramas bem, para quem não conhece o que é um diorama o diorama é basicamente uma cena de batalha ou não de batalha é uma cena uma cena representada em uma estátua ou em um colecionável articulado bem, uma das maiores empresas que fazem dioramas que eu vou falar agora é a famosa Iron Studios né é empresa brasileira que eu já falei muito aqui no canal e a Iron Studios ela traz essas gamas de colecionáveis dioramas e um dos famosos dioramas que eles fizeram que lançou se não me engano ano passado foi o diorama do Batman vs o Joker escala 1 para 6 pessoal estou mostrando aí na tela para vocês olha só que legal bem, o diorama é basicamente isso um personagem ou um cenário mostrando uma cena de ação e é fenomenal pessoal olha só o nível de detalhes e outro colecionável que eu vou falar aqui é um bem famoso que são as estatuetas as estátuas que é basicamente uma peça parada fixa com base ou sem base que não tem nenhuma articulação pessoal bem, uma das uma das empresas mais famosas no ramo de estatuetas no ramo de estátuas é Iron Studios Site Show Prime One Studios Queen Studios existem várias e várias empresas que fazem o ramo de estatuetas inclusive eu estou deixando um izinho aqui em cima do vídeo levando você até a nossa playlist de unboxings de estátuas da Iron Studios e de outras empresas que eu faço aqui no canal outro tipo de colecionável que eu vou falar aqui outro tipo de figure são as articuladas pessoal as figuras articuladas que como o nome já diz são figuras que tem pontos de articulação no corpo inteiro pessoal então elas podem se mover e você pode fazer um monte de poses legais com elas uma das maiores empresas colecionáveis articulados é a Hot Toys pessoal que é uma das maiores empresas em bonecos articulados bem a Hot Toys ela faz esses bonecos articulados com uma escultura fenomenal de rosto inclusive é uma das maiores empresas com as melhores esculturas de rosto pessoal o likeness é fenomenal para quem não sabe o que é likeness é quando a estátua é o quanto a estátua a cabeça da estátua é parecida com o ator que está representando o personagem então uma das maiores empresas é a Hot Toys eu particularmente não sou muito fã de bonecos articulados porque tem um certo problema sobre eles ao longo do tempo assim se você for fazendo várias poses com ele ele acaba perdendo a força na articulação e as articulações acabam ficando um pouco moles então isso acaba tendo em vários e vários produtos até mesmo Hot Toys são colecionáveis bem caros pessoal para vocês terem ideia eu tenho esse Demogorgo aqui da McFarlane a empresa McFarlane e ele é um boneco articulado e as articulações dele já estão bem molinhas pessoal de tantas poses que eu fiz nele então se você for comprar uma dica minha se você for comprar algum boneco alguma action figure articulada não faça muitas poses nele porque ao longo do tempo ele vai perdendo a potência das articulações e acaba ficando uma articulação bem mole pessoal ele ainda está um pouco bem assim mas algumas partes do corpo dele ainda estão bem molinhas um outro tipo de colecionável são os Model Kits para quem não sabe o Model Kit é uma caixa que vem com várias e várias partes do personagem que você vai montar então é basicamente isso ele vem todo desmontado e você monta ele do zero pessoal tirando ele da cartela e montando todas as pecinhas uma das maiores empresas que fazem esses Model Kits é a Bandai empresa japonesa pessoal muito muito boa todo mundo geralmente indica ela da cultura japonesa e fenomenal pessoal é legal porque você pega você tem aquele tempo de você montar e são figuras muito bonitas e você até pode pensar nossa de montar então deve ficar meio estranho no final mas não pessoal estou mostrando algumas imagens para vocês e fica muito mais muito legal mesmo outro tipo de colecionável são as miniaturas pessoal e as miniaturas podem estar envolvidas em vários outros tipos de colecionável e tanto até mesmo os que eu citei atrás aí bem as miniaturas são basicamente action figures ou estatuetas só que menores pessoal e isso se agrega muito também a colecionáveis do tipo veículos então uma das maiores empresas uma das maiores marcas que fazem miniaturas é o próprio Hot Wheels que fazem miniaturas de carrinhos e muito muito legal mesmo carrinhos que são bem famosos e outra empresa também que faz miniaturas é a Eagle Malls que eu já falei várias vezes aqui no canal tanto até que tem vídeos eu estou deixando um cardzinho aqui com alguns vídeos de review de algumas peças da Eagle Malls então é basicamente isso miniaturas são estátuas só que grande de um modo menor é basicamente isso miniaturas bem chegamos nas réplicas bem para quem não sabe o que são as réplicas são basicamente réplicas de coisas em tamanho real ou em tamanho mais reduzido por exemplo sabres de luz estatuetas por exemplo sabres de luz e espadas que são muito famosas no ramo do colecionismo e também objetos de filmes pessoal eu tenho aqui a chave do filme O Hobbit essa aqui é a chave escala 1 para 1 do reino de Erebor o reino dos anões do senhor dos anéis pessoal então isso aqui é basicamente uma réplica escala 1 para 1 e é basicamente isso réplicas são objetos trazidos de filmes séries da cultura pop para o mundo real só que numa versão reduzida ou no mesmo tamanho que está apresentado no filme e também falando um pouco sobre empresas que são bem menores pessoal que fazem os produtos artesanalmente sem ser área ou estúdio site show essas empresas multimilionárias vamos falar um pouquinho sobre os colecionáveis criados por empresas pequenas e uma delas que eu vou citar aqui é a Beholder Studios pessoal uma empresa brasileira que eu conheci esses dias no Instagram inclusive eu estou deixando o link dela aqui na descrição que ela faz colecionáveis estátuas pessoal e são fenomenais olha só esse Sauron que coisa mais linda eu quero muito pegar esse Sauron está no nível muito bom nível Iron Studios até fenomenal pessoal então é sempre dá apoio então pessoal sempre dão apoio a essas empresas menores que fazem esses colecionáveis às vezes as pessoas têm até preconceito por algo feito artesanalmente mas quando você for ver e procurar direito você pode se surpreender muito então é isso pessoal se você gostou de mais vídeos como esse eu vou trazer mais vídeos sobre o guia do colecionador aqui para o canal e esse vídeo está chegando ao fim se você gostou desse vídeo do canal não esqueça de se inscrever aí dar o like e comentar se você gostou ou quer falar sobre alguma coisa estou deixando o link do Instagram do Beholder Studios e o meu Instagram aqui na descrição e também está aparecendo aqui na tela então é isso pessoal tchau tchau tchau